Quem procurou a Celesc ontem encontrou a empresa de portas fechadas. A companhia fez uma paralisação em todo o estado para pedir a contratação de mais funcionários. As 16 agências regionais da Celesc em Santa Catarina não funcionaram. Os serviços prestados pela companhia foram suspensos. Aqueles que foram até a sede da Celesc em Araranguá ficaram surpresos com a paralisação. Andei tanto e vinha que cheguei até tudo fechado, não sabia. Não, não sabia. Vim pegar a segunda via. Cheguei aqui e fiquei surpreso porque não sabia dessa paralisação. O sindicato da categoria emitiu uma nota onde relata a falta de investimentos e também de pessoal. Na avaliação, esses dois fatores estão interferindo na qualidade dos serviços prestados pela Celesc. Na nota, o sindicato esclarece que até junho deste ano deverão deixar a empresa aproximadamente 700 empregados inscritos no programa de demissão voluntária. E por isso, há necessidade da contratação de mais funcionários para manter a normalidade nos atendimentos. A partir desta quinta-feira, os serviços prestados pela Celesc voltam ao normal.